Isso mesmo senhora Preciso que a senhora me confirme alguns dados Não vai atender não? Ah vai você, você não tá vendo que minha unha tá encravada? Agora é sua vez Pode anotar o número do protocolo? Alô? Alô, por favor, eu gostaria de falar com o responsável pela linha? Pois não, pode ser comigo mesmo? Quem fala, por favor? É o Gervásio Senhor Gervásio, aqui é da Enganatel E estamos ligando para oferecer uma linha adicional gratuita De uma forma que o senhor tem direito Desculpe interromper, mas quem está falando? Jucineia, senhor da Enganatel E estamos ligando para oferecer Jucineia de quê? Jucineia Cristina, senhor Então, Jucineia Cristina Me desculpe, mas para a nossa segurança Eu gostaria de conferir alguns dados Antes de continuarmos a nossa conversa Pode ser? Claro que sim De que telefone que você está falando, querida? 003, senhor E em que área que você trabalha na Enganatel, minha querida? Telemarketing, senhor Você poderia me passar o seu número de registro da Enganatel? Eu estou sem passar Creio que esta informação não seja necessária, senhor Então, terei que desligar Pois como posso ter certeza que estou falando com uma funcionária da Enganatel? Mas, senhor, eu posso garantir... Toda vez que eu ligo na Enganatel Eu sou obrigado a dar os meus dados para um bando de atendentes daí Tudo bem, senhor Olha, tudo bem Eu acho que esse tipo de informação pode ser fornecida O senhor pode anotar, então? O meu número de registro é 012, 03, 05, 06, senhor Só um instantinho, minha querida Enquanto eu anoto Ah, o senhor não anotou Alô? Só mais um minutinho, minha querida Alô, senhor Gervásio? Só mais um instantinho, Juscinéia Me desculpe, mas todas as nossas canetas resolveram falhar hoje Essa é boa, essa é muito boa As canetas Essa é boa Essa aqui fica me chamando de querida Mas veja, senhor Pronto, Juscinéia Obrigado por ter aguardado Em que posso ajudá-la? Pois então, senhor Gervásio Como eu estava te dizendo Nós da Enganatel estamos oferecendo uma linha adicional gratuita ao senhor E o senhor não vai ter nenhum custo de aquisição O senhor teria interesse em adquiri-la? Então, minha querida Juscinéia Cristina Eu vou estar te transferindo para minha esposa Pois é ela que decide sobre aquisição E alteração de planos aqui em casa Entende? Não tem nenhum problema, senhor Gervásio Eu teria o maior prazer e satisfação em atendê-la Eu só assino o cheque É ela que cuida da grana Ah, mas não desligue Pois sua ligação é muito importante para nós Pois tudo que é de graça Nos interessa Música? Botaram musiquinha para eu ouvir? Tudo que eu tenho é teu Eu tô parada, eu tô na tua O meu olhar Tanta ligação que eu tenho para fazer A minha boca quer a tua Eu tô à toa, vem cá e vamos ficar Senhor Gervásio Eu tô à toa, vem cá e vamos ficar Eu tô à toa, vem cá e vamos ficar Senhor Gervásio Alô! Oi, querido, obrigada por ter aguardado Você pode, por favor, me dar o número do seu telefone Pois o meu Bina não identificou 003, senhora Com quem eu falo, por favor? Jucineia, senhora Oi, Urinéia Tudo bem? Urinéia não Jucineia, senhora Ah, Jucineia Jucineia de quê? Cristina, senhora Oi, Ju, por favor O seu número de identificação na empresa Eu vou falar A senhora tá com caneta na mão 12-03-05-06 Ju, muito obrigada pelas suas informações Em que posso ajudá-la? Como a senhora se chama? Gertrudes Hum, senhora Gertrudes Pois então, como eu estava dizendo ao seu marido Eu estou ligando para lhe oferecer uma linha adicional gratuita Onde a senhora tem o direito? Ai, ai, Ju, só um minutinho Porque o leite vai derramar Alô? Alô? Não acredito Música de novo! Ela não para de me chamar de Ju! Tudo que eu tenho é teu Ai, não Eu tô parada Eu tô na tua Uau! O meu olhar só quer o teu Ai, que bom! A minha boca quer a tua Ui! Eu tô à toa Vem cá E vamos ficar numa boa Eu tô à toa Vem cá E vamos ficar numa boa Alô, dona Gertrudes Eu tô à toa Alô! E vamos ficar numa boa Eu tô à toa E vem cá Oi, Cris O que você estava dizendo mesmo? Dona Gertrudes Eu tô ligando para dizer que a senhora tem direito a uma linha Adicional gratuita Será que a senhora agora vai poder... Ai, Cris, olha só um minutinho Porque agora foi a campainha que tocou Alô! Alô, dona Gertrudes Música não Música não Música não Vem cá, mulher Vamos ficar numa boa Eu tô à toa E você também Alô! Alô! Oi, Cris Poxa vida, dona Gertrudes A senhora me deixou esse tempo todo falando sozinha E ouvindo musiquinha Poxa, eu tô trabalhando, né, dona Gertrudes? Não, olha, Ju Pode ficar sossegada Pode falar tudo, viu? Viu, minha filha? Que agora eu tô te ouvindo Pois então, dona Gertrudes A senhora tá ouvindo Pois então, agora eu vou dizer Eu sou da Enganatel, dona Gertrudes E nós estamos oferecendo uma linha adicional gratuita Para a senhora e a sua família De uma forma personalizada e exclusiva A senhora tem o direito a ter essa linha adicional E eu saliento, dona Gertrudes Que este é um serviço gratuito E tudo que a senhora tem que me dizer Essa senhora quer Porque se a senhora não quer A senhora fala que não quer Então eu lhe pergunto Dona Gertrudes Vai querer ou não? P*** Olha, querida Eu vou anotar a sua oferta E dentro de dez dias úteis Nós estaremos ligando para lhe dar um parecer Você pode anotar, por favor O número do protocolo Vou anotar Vou anotar, dona Gertrudes Mas Ju é o c***io Ju é o c***io E a senhora pega esse protocolo E enfia no r***o do teu marido E tomara que quem esteja aí na campainha Seja a p***a do cobrador Alô? Alô? Nossa Que moça estressada Desligou E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau